Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer um macarrão ninho recheado com salsicha que fica tudo de bom pessoal e vamos precisar de salsichas picadinhas, molho de tomate pronto, queijo parmesão ralado, cebola, tomate e pimentão picadinhos, orégano, páprica doce, um sachê de tempero para molho de tomate, um cubo de caldo de carne e aqui eu tenho a salsinha. Então vamos lá para o preparo. Ah pessoal, lembrando o macarrão ninho também, eu não coloquei aqui, mas eu vou pegar o macarrão ninho agora, tá bom? Então vamos lá para o preparo. Pessoal, aqui na panela eu coloquei um pouco de óleo, eu esqueci de apresentar o óleo na hora que estava falando dos ingredientes, mas vai óleo, tá pessoal? Aí aqui eu vou colocar a cebola para dourar. Então aqui pessoal, eu vou deixar essa cebola aqui dar uma douradinha, para poder acrescentar o tomate e o pimentão. Então aqui pessoal, ó, deu uma dourada, agora vamos acrescentar o tomate e o pimentão. E vamos fechar refogando. Já deu uma refogada aqui, agora eu vou colocar o cubo do caldo de carne e o sachê de tempero para molho de tomate. Agora eu vou misturar. E vamos acrescentar aqui também o molho de tomate pronto. Pessoal, agora dá uma misturada aqui nesse molho e vamos acrescentar a água. E vou deixar agora esse molho aqui dar uma encorpada, tá bom pessoal? Pessoal, nosso molho começou a levantar fervura, agora eu vou acrescentar aqui o orégano. E a páprica doce. Quem tiver a páprica picante e quiser o molho mais picante, é só colocar, tá pessoal? Agora é só misturar. Aí pessoal, eu vou tampar agora e vou deixar esse molho cozinhando um pouquinho e já já eu volto com vocês. Pessoal, o molho já deu uma encorpada, agora eu vou desligar o fogo e vou pegar parte desse molho aqui para cobrir o refratário. Depois eu vou botar com esse molho aqui para o fogo e colocar a salsicha para cozinhar a salsicha e finalizar a nossa receita de hoje. Pessoal, o molho aqui pronto, essa primeira parte aqui, nós vamos colocar no refratário para cobrir todo o fundo do refratário. Pessoal, coloquei aqui uma parte do molho, esse restante do molho que está aqui na panela, eu vou botar com ele para o fogo, como eu falei. Vou acrescentar aqui a salsicha picada e acertar no sal, tá bom? Agora aqui pessoal, eu vou acrescentar a nossa salsicha e deixar essa salsicha aqui dar uma cozinhada e pegar o sabor do molho. Aí eu vou provar aqui para acertar o sal, tá bom pessoal? Agora misturar e vou também acrescentar aqui mais um pouco de água. Começou a levantar a fervura aqui, agora eu vou acrescentar um pouco da água, para esse molho ficar bem corpado. E agora eu vou acertar no sal, tá pessoal? Vou colocar um pouquinho só de tempero caseiro, mas o sal é a gosto, tá? Só um pouquinho mesmo, só para dar um saborzinho. Assim, só isso. E agora é misturar e deixar essa salsicha dar uma encorpada aqui, esse caldo aqui, esse molho, né? Dar uma encorpada para finalizar. Enquanto isso, enquanto a nossa salsicha vai cozinhando aqui, eu vou ir montando o ninho na travessa e vocês vão me acompanhar, tá bom? Pessoal, aqui está o macarrão ninho. Aí a gente vai colocando aqui na travessa. Aí eu vou ir colocando aqui, pessoal, e já já eu volto com vocês. O molho aqui de salsicha já está pronto. Agora vamos para a montagem do nosso macarrão ninho. Agora aqui, pessoal, é só tirar a salsicha. Escorre um pouco do molho, tá pessoal? Tem preferência para colocar só a salsicha. E aí vai recheando os ninhos. Aí vai colocando assim, eu vou ir colocando aqui, aí na hora que eu terminar de rechear o ninho aqui, e eu volto com vocês. Recheiei tudo já, o nosso macarrão ninho. Aí, tá vendo que sobrou molho? Aí esse molho que sobrou aqui, ó, vou jogar aqui por cima do macarrão. Meu forno já está pré-aquecendo a 200 graus, tá bom, pessoal? Assim que eu comecei a fazer a receita, eu coloquei para aquecer. Coloquei todo o molho, né, no nosso macarrão recheado. Agora eu vim com o queijo parmesão e vou colocar por cima. Aí vai colocando assim, pessoal, em todo o macarrão. Agora a gente vai vim aqui com um pouquinho de orégano e colocar em cima aqui, ó. E vamos levar para o forno. Então, pessoal, assim que estiver pronto, eu volto para finalizar com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, estou voltando aqui para mostrar para vocês que eu estava me esquecendo do papel alumínio. Tem que cobrir com o papel alumínio, tá, pessoal? Então, a parte brilhante para dentro e essa parte fosca aqui para fora. Então, eu vou levar lá no forno agora e já já eu volto com vocês. Pessoal, acabei de tirar o nosso macarrão. No forno. Olha isso, pessoal, que coisa boa! É tudo de bola, hein, ó? Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha dica de hoje. E para finalizar aqui, nós vamos pegar um pouquinho da salsinha, aquela salsinha que eu mostrei no início do vídeo, eu piquei ela. E vamos colocar aqui por cima. Então, pessoal, espero que vocês façam, porque realmente fica muito bom. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like lá para ajudar o canal, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.